Senhoras e senhores, vamos continuar com este jogo entre o Pato e o Moon, na Warcraft 3 League Season 7. O replay é da versão 1.18, não sei qual é o ano especificamente que isso aconteceu, mas eu encontrei o replay e achei que seria bom dar uma analisada, dar uma narrada junto com vocês. E já é o segundo jogo, o primeiro jogo foi esse daqui, que vocês já devem ter visto aí no canal, Twisted Metals, o Moon controlou absurdos o jogo, só que agora a gente está indo para Gnallwood. Gnallwood é um mapa para 6 jogadores que antigamente existia dentro do Map Pool oficial de campeonatos do Warcraft 3 e está aí. Moon contra o Pato, Moon está na parte de cima jogando Night Elf azul, grandíssimo, grandioso, jogador do nosso cenário de Warcraft 3. E temos o Pato na parte inferior, também de Night Elf, vai ser o Night Elf Mirror, com Altar e Moon Elf. Primeiro jogo foi Demon Hunter Mirror, nenhum dos dois acabou fazendo uma coisa muito diferente. O grande momento foi que o Moon pegou o Grubby fazendo campos pelo mapa. Vamos ver como é que vai ser a rota por aqui entre os dois, principalmente porque como é um mapa para 6 jogadores, o spawn é aleatório. Então às vezes pode cair um do lado do outro, mas pode cair bem longe um do outro. E eles já estão mandando esses scouts justamente para descobrir isso, desde o início. Eles mandam dois scouts para verificar onde é que está o adversário e saber qual vai ser a rota que eles podem fazer, se pode rolar pressão já no early game. Mas Demon Hunter de um lado e Demon Hunter do outro. Novamente, é uma briga que no início vai ser muito definida e Kim vai dar mais dano. Eita, essa árvore está invocada com a Wisp. Não está rolando muita ação. A grande diferença que eu estou sentindo é que o Moon não fez Uncente of War neste early game. Ele saiu direto... Ele realmente saiu direto com... Com o herói e está indo Fast Tech. Tecnologia rapidíssima já indo por aqui. Inclusive, ele deve estar na frente do Pato nesse sentido. Ele não fez Uncente of War, não está fazendo Arqueira. E vai apostar no confronto direto. E vai ficar no Enrollation por um bom tempo. Vai ficar queimando um, vai ficar comendo a mana do outro. E vai ficar nesse vai e volta. A grande diferença é que o Pato acabou investindo um pouquinho nessa... Nessa State of War e atrasou um pouco a Tier 2 dele. Então, vamos ver aqui, a Tier 2 dele está aqui e a Tier 2 do Moon já está um pouquinho mais avançada. O Pato acabou puxando o Agro por parte por ali. Então, nesse reloginho do jogo, uma das coisas mais interessantes é que o reloginho do jogo às vezes mostra algumas coisas bem interessantes. Normalmente, a virada do relógio já caracteriza que alguém já está fazendo uma Tier 2. Então, o Pato já está há algum tempo. Então, normalmente, entre esse período aqui, já tem alguém fazendo uma Tier 2. Às vezes dá uma demorada. Então, normalmente, quando vira a primeira noite, você já pode desconfiar que o cara está fazendo a Tier 2. E quando terminar por aqui, normalmente, a rotação para você fechar essa Tier 2 é uma rodada inteira. Como o Moon começou bem antes, então ele já vai terminar mais ou menos aqui, essa Tier 2. E o Pato vai terminar um pouquinho mais tarde. Então, vamos ver se ele vai conseguir aproveitar disso. E ele pode, o Moon pode abusar disso daí, se dá o luxo de não ter uma Ancient of War. Porque ele sabe, a base está muito longe. Longe não, longe. Então, ele sabe que se o Demon Hunter encontrar alguma informação do Pato indo atacar ele, ele faz uma Ancient of War e, às vezes, dá tempo dele se defender. Então, o grande fornecedor de visão de informação por parte do Moon é o Demon Hunter. Para ele saber o que o adversário está fazendo. E ficar enchendo o saco. Ganhando XP, rouba do item, o que ele conseguir ali no meio. Porque a estratégia dele é... meio que dar uma segurada no jogo, ganhar as informações que ele precisa... para lá para frente aproveitar dessa rápida vantagem. Talvez ele tire ali para... Ou os dois acabaram disputando para ver quem comprava a botinha. Mas os dois acabaram comprando. Talvez um deles já tivesse comprado. Talvez o Pato já tivesse comprado nessa passada pelo Shopping por aqui. E os dois vão ficar... Tretando com o dragão e ficando trocando dano. Porque aqui, uma das outras características do mapa de Gnalwood é justamente ter a presença de uma fonte. Mas, às vezes, pode ser fonte de mana. Os dois estão aproveitando o simples fato de que é uma fonte de vida. Então, os dois, ó, vão ficar ali eternamente. Confronto. Confronto. Eterno. Opa. A grande vantagem... Agora o Pato tem uma ligeira vantagem, que é a presença das arqueiras. Então, já empurrou o Moon para longe. Não é muita coisa, não. O Moon já puxou agora o segundo herói. E ele tem essa vantagem de puxar o segundo herói um pouquinho mais rápido. Lembra do que eu falei? Ele já virou para cá, mais ou menos. Agora puxou a tier 2 do Pato. E talvez ele já puxe exatamente o que aconteceu por aqui. Não é uma grande vantagem. Mas o posicionamento, novamente, do Moon é mais agressivo. Então, ele já está ali na frente do mapa. E lembrando, Naga é extremamente poderosa nesse tipo de situação. Quando pega alguém fora de posição. Quando pega pelas costas. Quando faz o adversário correr. Ela é extremamente poderosa. E mais uma vez, o Pato sendo pego nesse tipo de situação. O Moon pode abusar. Pode punir bastante isso. Já matou o Marqueirinha. E já forçou, novamente, o Teleporte. Quem matou foi o Gnall. Mas, cara... Complicado. Complicada a situação. Pela segunda vez, o Moon consegue punir. Presença do mapa do Moon é absurda, cara. Absurda demais. Duas necessidades of lore. Ainda não indo para Tier 3. Aqui está indo para Tier 3. Novamente, ele está um pouquinho mais rápido nesse sentido. Bom. Uh! O jogador está sob ataca. Level 1. Level 1. E aqui está level... 1 e level 2? Não. Os dois estão level 1. Não tem vantagem de XP grande para nenhum dos lados. Mas é o ritmo mais lento. Mapa grande, geralmente, o ritmo é mais lento no início do jogo. Não foi o que aconteceu no mapa anterior, mas agora pode... Pode esquentar a partir de agora. Esse é o tipo de situação que a gente sempre comenta. É o tipo de situação que... Está rolando foco de um lado. A Arqueirinha já foi finalizada. Mas o Pato não está conseguindo faturar muita coisa por aqui. Tem o Staff e ele vai conseguir salvar. Não conseguiu salvar. Não tem Staff. Não tem Staff por parte do Pato. O Moon que tem. O Moon que tem. Cara, foi o lucro de duas, três Arqueirinhas contra quase nada. Foi nada, porque ele não tem o City of War. O Moon fazendo aquele trabalho só com dois heróis faturou muita coisa por aqui. E agora vai chegar pela base. Tem uma porrada de mana. Nem precisou utilizar a mana das Moonwell direito, porque tinha a Druida ali nas costas. Pressão por aqui. O Moon tentando perseguir. Tentando fazer... Distanciar o Pato. Já está quase fechando a Tier 3. Logo mais, os Druidas vão virar ursos. E a situação vai ser difícil. Para o Pato, porque ele está um pouquinho atrás. Ele está ainda em Tier 2. A build do Pato... Bigode, seguiu aí durante a nossa live. Muito obrigado, mano. A build do Pato se estabelece muito mais em fazer algumas Drids no early game. No mid game, na realidade. Para depois puxar Tier 3. O jogo do Moon é mais acelerado, velho. É muito mais baseado em puxar os ursos muito rápido. E isso vai... Pisar um pouco, porque tem uma janela em que o Moon pode aproveitar muito bem por aqui. E a gente já viu. A presença de mapa do Moon é enorme. Pato. Ameaçando fazer uma expansão. Por enquanto, o Moon não está pensando em contestar nada, porque ele não tem muito recurso para fazer. Mas está terminando o upgrade de druidas virarem ursos carinhosos por aqui. E é o momento que o Moon tem para punir essa expansão. Para fazer uma briga direta fortíssima contra o Pato. Pato. Fazendo o campo no meio do mapa. Dá para tirar alguns itens por aqui. Mas o Moon está chegando. Ele está chegando por perto. Pode forçar uma briga direta. Agora que ele tem ursos. Os ursos podem consumir vidas. Consumir barras de HP. Fazer todo mundo correr. E o Pato não quer comprar essa briga. Consegue pegar o last hit. Naga no level 2. Demoranto no level 2. Os dois heróis do Pato estão no level 1. Ele não conseguiu faturar muito por aqui. Tem o primeiro druida apanhando bastante. Mas vale sempre a pena lembrar. Que o Moon tem esse staff. E ele sempre pode salvar algumas unidades. Durante. Todas as brigas. E a presença do Moon. É fenomenal por aqui. Mesmo com dois heróis do mesmo jogo. Ele consegue faturar coisa. E acelerar demais o jogo dele. E está aí. Melhor momento. O Moon pode punir. E pode punir muito. Essa expansão por aqui. Tem que forçar essa briga. Pato com algumas huntings. Com driads. Ele está tentando forçar essa briga. Com muita pouca. Muito pouco poder. De linha de frente. E o Moon continua. Contestando. Continua causando bastante dano. Às vezes não estou tankando. Curar tanto por aqui. O Moon vai teleportar. E vai conseguir levar a expansão. Que prejuízo, cara. Que prejuízo. Causou para o Pato. Ele já está atrás no jogo. Ele não puxou a tier 3. O Moon está com um urso. Está com muita coisa por ali. Está fazendo um L. Ele vai quebrar a barreira dos 50 para cima. Então ele vai ficar no low upkeep. E o Pato, cara. O Pato está tentando se virar com um driad de hunters. Mas, cara. O que pode tirar desse dragão? Toma de inteligência. Ruined Bracers. Galera estava comentando de puxar. Puxar tomo de XP. Nessa época, dropava tomo de XP, velho. Então poderia ser um momento. Um RNG a favorzinho ali para o Pato. Para ele conseguir ter um pouquinho mais de utilidade com os seus heróis. E agora o Moon quebrando barreiras. Já está indo para 56. O Pato está na barreira dos 50. Vai tentar fazer defesa neste matchup. Tentar prorrogar a destruição desta Moon. E ele está lá do outro lado do mapa. Ele está lá do outro lado. Ele não tem teleporte. Não tem teleporte porque ele tinha gasto por aqui. Ele está tentando levantar novamente. Já comprou o teleporte por aqui. Vai teleportar para fazer a defesa. Está em quebra de comida. Está 50, 30. 50, 20, velho. Cara, o Moon... Está falando. Eu não preciso tretar com você agora. Eu não preciso tretar com você agora porque... Mano, eu acabei de destruir você. Você não vai poder fazer nenhum exército para o que tem passo. Você vai ter que investir recursos para fazer todas essas Moels. Enquanto eu ganhei o tempo suficiente para fazer mais e mais ursos. Para pesquisar o upgrade para eles. Para aumentar meu exército. Então, cara... É tudo pequenas vantagens que o Moon construiu. Que ele vai chegar em um ataque massivo. Muito em breve. E o Pato vai estar em uma desvantagem absurda. Vai comprando a briga por aqui. O Pato está naquela desvantagem que a gente já comentou. Já bateu o Roar. Já tem aumento de dano. E olha como essas Driads evaporam perante os ursos. Perante as magias, os raios e trovões. O Pato está tentando contestar algumas coisas. Mas o Steffi vai salvando. Pegou o level 3 simultâneo, cara. Pegou o level 3 simultâneo com os dois heróis. E olha o estrago. E olha o estrago. Olha o estrago que ele vai fazendo. Olha esse bloco, meu amigo do céu. O Pato não tem o que fazer. Vai correndo para longe. O mais longe que ele conseguir correr. E apesar de ter conseguido levantar a expansão. O Moon sabe que o Pato não vai contestar. Se ele vier atacar essa expansão por aqui. Também existe o fato. O pessoal no chat está comentando que o urso é muito superior. Existe o grande fato de que o Moon acumulou muita vantagem. O Moon acumulou tanta vantagem. Mas tanta vantagem. Tipo, aquela briga. O Pato tentou contestar o que ele conseguia. No confronto direto, eu acho que os ursos são bem mais utilitários. Eles conseguem chegar perto das Driads e falar. Vem para o pau. Mas... Existem muitos outros fatores que ajudaram no decorrer dessa partida. Cara, está os dois no level 3. O Moon nem pensou em fazer expansão. Agora ele pensou. Falou, estou controlando o jogo. Eu posso fazer uma expansão por aqui. Agora estou mais tranquilo. E agora... O Pato vai tentando contestar alguma coisa. Já conseguiu levar o Madrid. Mas o Madrid é um longo caminho até a vitória. Vai causando bastante dano. Os raios e trovões só atingem a Naga por ali. Porque as Driads são invulneráveis à magia. Aí, aí, aí. Vida baixíssima. Foi eliminada. Como é que está a situação? É uma situação bem complicada. O Moon tem dois staffs. Tem dois staffs para ficar salvando praticamente todas as unidades que ele conseguia a partir de agora. E como a própria briga do Pato está dentro da base, ele não consegue usar com muita eficiência esse staff dele. Ele está tentando contestar para que o Moon salva mais um urso ali no meio. Naga caiu ao mesmo tempo que o Demon Hunter cai. E que jogo do Moon. Mesma coisa do primeiro jogo. Posicionamento no mapa. Sempre à frente. Sempre à frente. Tanto em tecnologia, quanto em XP, quanto em posicionamento. Cara, o Moon era um monstro difícil de você vencer naquela época. O Pato bem que tentou. Mas no confronto direto, cara. No Moon nessa fase extremamente forte dele. Que ele utilizava muito bem staff. Inspirou um monte de gente a jogar nesse estilo dele. Utilizar Zeppelin, staff e salvar a unidade constantemente. Era difícil. Extremamente difícil de você contestar qualquer unidade do Moon. Vocês perceberam isso nesse jogo. Ele nem puxava arqueira no começo desse jogo. E ele conseguia contestar as unidades do adversário. Então, o posicionamento ajudou muito. Em mapa. Era difícil. Pra vocês perceberem como era difícil. O Moon era realmente um nome extremamente forte a ser batido. E o Pato, apesar de ser um dos grandes jogadores brasileiros. Nessa ocasião, ele não conseguiu vencer o Moon. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês lembrarem de qualquer outro replay que vocês lembrem. Que vocês tenham saudades. Que tenham marcado aí a memória de vocês. Desta época. Pode mandar. Eu tento achar aí nos arredores da Interwebs. E, meus amigos. Eu espero vocês aí nos próximos vídeos. Um grande abraço pra todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.